E para falar mais sobre o papel do Ministério Público, nós conversamos agora com o Procurador-Geral de Justiça de Goiás, Ailton Flávio Weck. Boa noite e muito obrigado por ter vindo. Boa noite, Carlos Magno. Boa noite, Fernanda. É uma grande oportunidade. O Ministério Público, toda vez que tem essa oportunidade valiosa de contatar a sociedade, de falar para a sociedade, ele se sente extremamente relevante e faz o seu papel, que é de estar em contato direto com a sociedade e integrado a ela. Muito obrigado. Para a gente esclarecer, o que faz o Procurador de Justiça? Ele é o chefe do Ministério Público? O Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público, é quem faz toda a gestão administrativa da instituição e também tem atribuições judiciais, que é o papel de atuar perante o Tribunal de Justiça, o órgão especial do Tribunal de Justiça e, além disso, também o papel de relacionamento político da instituição com outros órgãos e poderes que integram o Estado. O Ministério Público está aberto, de fato, ao cidadão? O cidadão pode chegar lá, que ele vai ser atendido, ele vai ser recebido presencialmente? E as pessoas costumam mesmo, a gente está brincando, confundir essas questões, o público e o privado? Sim, costumam confundir, sim, porque o cidadão, na verdade, ele tem uma gama, né? Hoje nós vivemos assim, nós temos uma gama de direitos, a sociedade cada vez é mais complexa e nem sempre o cidadão tem a necessária segurança para saber a quem se dirigir, né? Então, o que nós dizemos sempre é o seguinte, na dúvida, dirija-se ao Ministério Público. Nós temos a condição de dizer para ele onde ele deve procurar. Ah, é um problema de aposentadoria? Não é no Ministério Público Estadual, mas é em uma agência do INSS, às vezes uma questão trabalhista é no Ministério Público do Trabalho. Então, há casos onde nós mesmo, enquanto Ministério Público Estadual, temos condição de dar ao cidadão exatamente a quem procurar, que eu acho que é o maior problema que a gente tem. Além do detalhe do cidadão também, às vezes, procurar uma solução que nem sempre vai ser alcançada por atuação do Ministério Público, como foi dado o exemplo aqui, ainda que é de forma bastante descontraída, mas o exemplo de um time de futebol que perdeu, enfim, né? Essas coisas que são muito pessoais, não é caso nem de justiça, né, às vezes, né? É verdade. Agora, se a pessoa está em dúvida, ela procura o Ministério Público, ela no mínimo vai ser orientada? Ela vai ser orientada. Nós temos todos os promotores de justiça, uma das atribuições mais importantes que eu tenho no Ministério Público é a de atendimento ao público. E aí é que você vai fazer exatamente a triagem. Porque, às vezes, o cidadão tem um problema pessoal, mas quando ele vai falar e vai tratar desse problema pessoal, nós identificamos alguma coisa que possa servir para um tratamento coletivo. Muitas vezes, o cidadão começa a falar de um problema que é dele, mas a gente percebe que esse problema é da sociedade. Então, por exemplo, estão cortando a árvore lá da frente da minha casa e tal, estão fazendo uma limpeza ali, tirando todas as árvores ali. Ele está falando do problema da frente da casa dele. Mas esse é um problema de ordem coletiva. Meio ambiente equilibrado é uma coisa que é algo que o Ministério Público tem que defender e defender fortemente. Então, a gente percebe a possibilidade de uma atuação. Ali daqueles vários takes que a gente mostrou, o Ministério Público vai apurar, o Ministério Público vai investigar. Muitos deles são de transporte público, vaga em creche e, infelizmente, muitas demandas por medicação de alto custo. UTI em hospital. UTI. São essas as maiores demandas hoje do Ministério Público mesmo? Olha, o Ministério Público tem como maiores demandas, primeiro, a proteção ao patrimônio público, que é o trabalho de acompanhar a gestão pública e a probidade administrativa. E depois, a questão da saúde, que eu acho que é o mais impactante para o cidadão. Que é o cidadão que, veja, e aí é um caso individual, né? Veja, o cidadão que está precisando de uma cirurgia, o cidadão que está precisando de um medicamento, de uma consulta, às vezes, para uma eventual cirurgia, esse é individual. Mas o interesse individual também é, vamos dizer assim, interesse do Ministério Público. Até porque, por trás disso, tem um problema coletivo. Isso, por trás disso tem um problema coletivo e o direito à saúde é um direito irrenunciável, como é o direito à vida. Então, o Ministério Público ali está para fazer a defesa do cidadão. E, realmente, as questões que envolvem diretamente, impactam diretamente na vida e no dia a dia do cidadão. Transporte coletivo, enfim, mobilidade, tudo isso afeta a vida do cidadão e a nossa também. Ao fazer a reportagem, eu fiquei espantado com o número que eu considerei pequeno de promotores, que são 365 para o Estado inteiro. Isso é pouca gente? É de bom tamanho? Olha, nós temos que, veja, nós temos uma limitação orçamentária. Nós temos uma legislação que, infelizmente, limita a possibilidade de você fazer despesas com o pessoal. Então, diante desse quadro, eu tenho o que é suficiente para um atendimento. E nós temos feito um atendimento, ainda que seja assim, com um número pequeno de promotores, nós temos conseguido fazer um bom atendimento ao cidadão, em todo o Estado. Pelo MP Cidadão, que vocês acabaram de mostrar, e também presencialmente, quando o cidadão se dirige ao MP. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Muito obrigado, eu que agradeço.